Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem galera mas primeiramente galera deixa o like de vocês e para ajudar na divulgação do vídeo lá então vamos que vamos aqui na série para me deixar mais animado aqui para ficar trazendo é constantemente aqui vídeo daqui do Bradford então vamos que vamos aqui ó a gente tá aqui em terceiro colocado aqui com nove pontos nesse vídeo aqui bora brincar galera aqui pela liderança eu só vou focar aqui na liderança aí a gente vai ter jogo pela Copa do Brasil vai ter jogo pela pela Libertadores mas vou focar mais aqui na série H porque eu quero ir para a liderança aqui nessa rotada aqui nesse vídeo ó a gente primeiro jogo vai ser contra o Cruzeiro aí pela série A depois vem aqui a equipe dos Castanhal aí pela Copa do Brasil depois vem aqui a equipe do Racing a gente praticamente já está na próxima fase então vou botar aqui um time quase mistão aqui contra eles e aqui o último jogo aqui vai ser controlado aí jogo aí também pela série A então vamos que vamos aí primeiro jogo vai ser contra a equipe do Cruzeiro a gente tem um time muito bom a gente vem jogando muito bem com essa formação aí deixa eu ver aqui ó a mina entra aí volta aí porque no último jogo eu teria ele pouco pelo ele aí para ele jogar aqui contra o Cruzeiro o jogo vai ser fora de casa vai ser um jogo difícil e esse é o time galera nosso time não tá cansado só Lucas aqui que tá um pouco cansado hein é eu vou começar com o Bruno Coelho aqui ou não galera eu deixo o Bruno Coelho aí bota no segundo tempo eu acho que eu bota aí no segundo tempo cadê eu vou levar aqui cadê o Diogo cadê aquele bolsa ataque já jogando tá um pouco cansado ali é de volta também vou levar aqui Bruno Coelho aqui no time vou tirar aqui esse Coralic vou deixar ali Bruno Coelho pronto esse é o time vamos que vamos encontrar a equipe do Cruzeiro e esse galera vamos que vamos encontrar a equipe do Cruzeiro ali 0 a 0 a gente jogando fora de casa contra eles vamos que vamos o time bora aqui em busca dessa vitória porque eu quero ir para a liderança ali pode ser um golzinho primeiro tempo para a gente e não é 0 a 0 ali por enquanto nossa estão jogando muito melhor que a gente ali 8 chutes contra 6 aí da gente galera eu acho eu vou deixar o time assim eu acho ainda por enquanto eu vou botar aqui na lateral vou botar aqui ó Bruno Coelho aqui na laterais deixa eu ver mais o que a gente pode fazer a gente pode botar Douglas aqui no meu campo galera Douglas aqui aqui ó Henrique Douglas joga muito melhor pela direita então eu ia ter aqui a rasqueta para colocar ele mas eu vou deixar mais um pouquinho bom que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do Cruzeiro vão que vão time bora ele tentar fazer um golzinho eu tô pensando bem tirar aqui ó vou tirar tirar Gustavo Scarpa botar Douglas que ele vem entrando bem nos últimos jogos vou botar aqui ó o rejoelho aqui e vou botar cadê Douglas aqui no meu campo vou botar Douglas aqui no lugar de Gustavo Scarpa é só essa mudança aí na zaga aqui não não só vou deixar assim mesmo vamos que vão aí para as tentas do jogo pode ser um golzinho para gente ali nessa reta final de jogo que é gol da gente ali Eric rápido placar da gente pode ser o gol da vitória é isso aí conseguimos uma boa vitória aí contra a equipe do Cruzeiro que se encontra aqui não colocado aqui com sete pontos a gente está na vice-liderança ali só com um pontinho ali atrás da equipe do Atlético Mineiro bora pegar agora a equipe do Castanhar vai ser o outro time reserva galera eu botou aqui um time reserva aqui para jogar contra eles aí então vou cortar aqui para o vídeo não ficar muito grande e esse galera tem mãe totalmente escalado botei aqui no ataque Fabrício aqui nosso garota base botei que marca o Júnior botei ali o rejoelho lá e botei aqui Douglas e esse Dicão Alencar também aí que é da base da gente vou jogar aqui com o Coralic e Mina vou deixar a Mina aí porque a gente não tem um um zagueiro melhor assim para a gente colocar aqui então vou deixar a Mina aí no time e Lucas vai jogar porque foi para o bote no último jogo e vou deixar aqui o nosso goleiro ele Marcos Junza aí porque o nosso outro goleiro não é muito bom então é melhor a gente não arriscar nisso aí galera então vamos que vamos aí contra a equipe do Castanhar aí o primeiro jogo da Copa do Brasil jogo de ida E aí galera vamos que vamos encontrar a equipe aí do Castanhar ali 0 a 0 por enquanto vamos que vamos time nossa dois jogadores ali da gente já pendurados ali com o amarelo para dar a gente aqui o jogo está equilibrado em chute mas em posse bola a gente está conseguindo ali ficar com a posse de bola bora ver aqui nosso time tá indo muito bem não tem ninguém muito cansado então esse aí vamos que vão e para esse restante aí do segundo tempo agora para o segundo tempo a lei tem amarelado só ali no primeiro tempo ali nosso meu campo era joelha bora mudar agora fazer uma mudança aqui deixa eu ver bora mudar aqui na saga né na saga não de com Luciano tantas temos aqui mas não joga muito bem e não vem jogando bem então no seu caso não tem o que fazer aqui no meu campo nosso time que tem para jogar isso aí galera deixa eu ver aqui tem uma não tem os outros aqui é tudo titular então a gente não tem o que fazer vou deixar o jogo rolar a gente pode levar um gol aí nessa reta final a gente faz um gol ali com o ar joelho ali e pode ser o gol da vitória esse aí coisa muito boa só eu pensei que a gente ia empatar ou perder aí para a equipe deles a imagem conseguiu pelo menos uma vitória de 1 a 0 ali com o nosso time reserva bora agora jogar contra a equipe do racing vai ser um jogo difícil porque ó eles estão aqui ó na segunda posição aqui galera porque tem chance de passar em primeiro colocado se ele ganhar aí aí vai empuxa aí na próxima rodada ele vai torcer para a gente perder aqui para a equipe do Deportivo Tashira e vai tentar ganhar aqui para a gente para pressionar ali a gente então bora eu vou botar o time titular aqui o reserva galera eu não sei porque na próxima rodada tem jogo é contra o Havaí né contra o Havaí é contra o Havaí eu não sei se eu boto time titular ou jogo contra o time reserva galera então eu vou jogar com esse time aqui ou eu não sei galera eu vou deixar assim porque a gente tá focando aí na série então vou deixar o time esse time reserva mas eu vou botar só a defesa aqui ó nossa defesa titular aqui para a gente não levar muito o gol aí deixa eu ver o que eu vou botar aqui de volta do bom fim e esse é o time galera vamos que vão aí contra a equipa aí do racismo ou bota o maicon galera leva o maicon aqui no meu campo é vou levar o maicon aqui no meu campo aqui ó só marcação no meu campo que é libertadores é libertadores é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do racismo ele vai ser fora de casa aí na casa deles é isso galera vamos que vamos aí pela fase de grupo ainda e a gente está na Libertadores da América que é 1 a 0 ali para as nossas a gente começou bem em primeiro tempo pode ser mais um não 1 a 0 para a gente estou indo melhor mas a gente começou na frente começamos ali abrindo pela caixa eu ver aqui ó nosso time não tá cansado só que o meu coração tá cansado vou deixar ele jogar mais um pouco bom que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 0 ali para a gente nosso sul da América ali tá ganhando e tem um pênalti aqui para gente bora botar aqui ó temos é só temos Marcos Marcos Júnior aqui é o batalho que é o mais experiente no ataque Fabrício aí tem só ali 20 anos parece que é 21 anos eu não sei nossa garota aí da base vou botar aqui Marcos Júnior prepara a bola com bate com força pode ser 2 a 0 ali para a gente essa estufa redes 2 a 0 ali em cima do racismo bora que botar cadê ó Gustavo escapa não ah eu não trouxe outro meu campo é pela 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 esquerda aqui né então vou adiantar Maicon aqui vou botar aqui de gão ali em cá que mais um garota aí da base deixa eu ver vou deixar combatedor de falta com Fabrício deixa aqui uma nosso garotão da da base e é só essa mudança aí então que vamos para o resto de jogo botar aqui ó Diogo aqui nosso garota aí a gente leva um gol ali de falta ali nossa empatar o jogo ali com Paulo Lima acho que não era para a gente ter como dado ali na defesa é 2 a 2 aí contra a equipe do Hassi já a gente fica no 2 a 2 conseguiu só mais um pontinho a gente ali se garante ali na primeira colocação bora pega agora a equipe do Havaí aí ver se pela série A aqui ó estamos aqui ó em segundo colocado ali com 12 pontos o Havaí se encontra aqui em 10 primeiro colocado ali com 7 bora tentar ganhar para eles aí torcer aí para a equipe do Atlético Mineiro perder aqui para a equipe do Goiás vamos que vamos aí contra a equipe do Havaí botar aqui o time titular aqui ó nosso time titular não tem nosso nosso time tá completinho galera a gente não tá cansado nosso time vamos que vamos aí para cima da equipe do Havaí vai ser o jogo dentro de casa ainda mais com nossa nossa torcida é isso aí vamos que vamos galera sim ela teve aí os escritas estão pedindo para a gente expandir nossa história mas eu não tô vou expandir ainda porque a gente tá sem dinheiro ali ó eu não quero ficar mal aí com a diretoria deve ir aí no clube então eu vou deixar ali lá mais para frente a gente expande mais o estádio eu acho vou gastar um milhão ou dois milhões no estádio da gente para a próxima temporada ou para jogar o mundial de clubes é isso aí vamos que vamos encontrar a equipe do Havaí e esse galera vamos que vamos encontrar a equipe do Havaí ali 0 a 0 ali por enquanto com Andrés aí pela série aí do campeonato brasileiro vamos que vamos que a gente precisa aí e para a liderança ali o nosso Atlético Mineiro vai dando 2 a 0 ali na equipe do Goiás a gente tá indo bem galera estamos indo bem só damos só um chute a mais que eles vão estar totalmente equilibrado ali vou deixar assim o time fã que vamos ir para esse segundo tempo pode ser nossa gole da equipe do Havaí 1 a 0 nossa 2 a 0 ali Marcelinho a gente consegue ali diminuir ali com Eliton Silva bora mudar galera bora botar aqui ó Douglas aqui no time deixa eu ver mais aqui bora botar aqui na defesa esse Rodrigo Becão deixa eu ver mais é eu acho que é só essas duas mudanças aí vão que aí botar aqui mais ofensivo aqui ó lugar aqui de Christian Porra aqui Koralic não vou deixar só essa substituição aí se acontecer alguma expulsão a gente consegue um empate ali com Douglas vamos virar o jogo e tem um pênalti aqui para a gente vão que vão que eu botar aqui ó Eric aí vamos que vem mano pode ser o gol da vitória pode ser os gol dos 3 pontinhos aí cavadinho ali na bola pode sair o gol chance para o sem chance ali para o goleiro 3 a 2 ali de virada aí contra a equipe do Havaí nossa mais um Eric uma boa vitória a gente mostrou que a gente sabe se jogar galera por cima desse galera então a gente sabe ali que Douglas tá entrando muito bem no jogo vai ser titular aí na próxima rodada é a gente está na segunda colocada ali com com 15 pontos o atletico ali ainda fica com fica ali ainda com 16 pontos na próxima rodada aí vamos jogar jogo de foto aí pela equipe do contra equipe do Castanhão aí pela Copa do Brasil galera mas é isso galera eu vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social aí galera aqui com seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí